Vamos lá dar uma volta? Dar uma volta essa máquina aqui Aí ó, preparado Trena linda Trena linda Você pode dizer não, direcmente Mas eu não posso fazer Você pode dizer não, direcmente Mas eu não posso fazer Sim, eu posso fazer Mas eu não posso fazer Vamos lá Vamos lá Essa armadura Show de bola, vamo lá Curada dela ali Vamo lá galera Fã de Halinha Fã Fã Tchau, tchau. 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 E essa volta mais rápido. Tchau. Tchau. E aí 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 Monstro ou não E aí E aí E aí E aí E aí E aí